Pois é, no ar, quarto Circuito Gastronômico de Verão, um evento realizado pela Liga Gastronômica de Campos e, claro, o Grupo Sagres fazendo parte desse evento incrível com dois pratos. Um dos Sagretos Botequim e outro do Antônio Bar e Restaurante. Ao meu lado aqui, meu camarada querido aqui, Léo, que vai falar conosco aqui um pouquinho. Tudo bem, Léo? Tudo bem, sim. Boa noite. Estamos aí por mais um Circuito Gastronômico de Campos, né? Com dois pratos de peso que estão uma maravilha, hein? Aqui, o Circuito começou no último dia 13 e vai até o dia 9 do próximo mês, correto? Corretíssimo. A gente vai pegar uma boa parte do verão que vai dar para aproveitar bem e para poder experimentar esses pratos que estão... Coisa espetacular todos os dois. Preço único, R$ 37,00 cada prato, tá? E os drinks você pode escolher. Entre dois drinks, ou a nossa famosa caipitanga ou a caipilimão. Você escolhe, não é isso aí? Corretíssimo. Me explica, Léo, o primeiro prato eu de cá é o do Antônio Bar e Restaurante. O que que leva nessa coisa linda aí que esse sujeito tá aqui, ó, babando? Então, nesse primeiro prato nosso é a Cataplana de Frutos do Mar. Ela tem uma infusão de capim-limão e acompanha também um risoto de queijo de grana padano, que é ótimo, né? Todo mundo sabe que limão, frutos do mar é a melhor combinação para o verão. Não tem nada melhor. E agora o dos Sagredos tem a cara realmente de um butiquim chique como é o dos Sagredos. Fala pra gente. Então, esse é o nosso trio Del Mar. Ele acompanha o peixe branco empanado, camarão VG, lula, crispe de couve e acompanha a geleia de pimenta e o molho curry. Isso é tudo a ver, cara. Tudo a ver. Tudo a ver de fato. Demais, demais, demais. Por favor, parabéns aí pra Marcelão e toda a equipe aqui do Grupo Sags que fizeram dois pratos incríveis. Cadê o nosso amigo? Como é o nome dele mesmo? Conassas. Conassas! Onde está tu? Aê! Rapaz, é que brota gente aí do nada. E aí, amigo? Beleza, porra? Tudo jóia, meu querido? Tudo bom? Vamos lá, Léo? Vamos experimentar? Você pode ligar pro Antônio também, pro Sagredos, pra reservar a sua mesa e experimentar essa maravilha por apenas R$ 37. aceitamos cartão de débito, de crédito, enfim. Por favor, Conassas. Dá uma colocadinha gostosa aí. Rapaz, bem servido pra caramba, hein, Léo? Ah, esse prato aí não vai deixar a desejar, não. Ele é muito bem servido, de sabor, ele é incrível. E tá aí pra poder representar no verão. Nossa senhora, Conassas. Pelo amor de Deus. Vem Lula também, cara. Um pouquinho do risoto, por favor. Isso. Risoto de grana pra dano é sensacional. Aí, amigo, obrigado. Segue a gente nas redes. Vai até dia 9 de fevereiro. Vamos provar, Léo? Agora. Agora. Acelera aí, Dapizão. Vai lá. Voltei sem vontade nenhuma de voltar, sabe? Tô com essa agora. Quando volta da que a gente experimenta, deixa eu falar uma coisa com você. A textura do arroz arbóreo está fantástica. O sabor do capim de mão dá uma refrescância incrível. Frutos do mar, também com uma textura fantástica. O tempo de coxão foi perfeito. A Lula, que é a mais complicada, bem macia. Tudo perfeito. Tudo muito bom, muito bem encabeixado. E combinando perfeitamente, né? A estação mais quente do ano com um prato mais refrescante do ano. Exatamente. E tudo deixa a expectativa maior. Depois que você prova esse prato, toma esse drink, saber do preço também, né? É. Sacrifício agora pro Valdo Sagretos, né? Galera, caprichou. Valeu, meu querido. Obrigado. Léo, mas tá bonito também, hein? Muito bonito. Você vê que todas as porções estão bem equilibradas, bem caprichadas. Olha, já provou esse crisp de couve? Cara, não, candoca, candida, tô com saudade de sua, tá? Senti sua falta aqui hoje também. Falei pra o Léo quando eu cheguei. O crisp de couve, eles fazem o crisp como se fosse algo que desse um equilíbrio total ao prato. Uma crocância, ó, ó, ó. Ó, parece que é só em casa, ó, ó, ó. Vira uma faroa como a gente coloca na boca. Exatamente. Ele dá uma crocância ao prato, ele ajuda a mudar o paladar se você for mudar de uma carne pra outra, né? Ah, gente, ele meio que limpa o paladar. Exatamente. Muito bom. Eu vou primeiro... Léo, vambora, agora a gente tá no Sagrito, a gente já saiu do Antônio, agora a gente já foi pro Sagrito. Peixe branco, vou botar no molho de curry também primeiro. Tô esperto, tô na mesma vibe. Pensa numa parada gostosa, agora eleva a última potência de todos. Cara, o curry, ele é picante, mas aqui ele não tá, cara, ele tá só com... O perfume do curry, cara. Exatamente. Ele tem o gosto da pimenta, o gosto do picante, porém ele não pinica a língua, ele não cria aquela forma desagradável. Exatamente, exatamente, porque o curry em excesso, ele chega a ser insuportável certas vezes, mas aqui não, ele tá no equilíbrio certinho. Parabéns ao pessoal da equipe aqui do Antônio, que fez algo fantástico. Vambora, Léo, vou comer esse cabarão agora, nós dois, ó. Vambora. Pega um pedaço, eu pego o outro, vambora. Agora, eu vou passar ele no molho de pimenta, tá? Meu Jesus. Hum, 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 olha o tamanho do camarão. Meu Deus. Engraçado. O molho de pimenta de outros lugares que eu já comi, ele também ardia muito. Aqui, claro, que tem ardência, porque tem pimenta de biquinho, mas ele tá suave. O ardorzinho é só no final. Hum, hum, nossa. E a textura do camarão também, ele não tá borrachudo, porque você lidar com o camarão VG é bem complicado, não é? Se passa menos, fica cru. Se passa demais, borrachudo. A gente conseguiu acertar o ponto exato, pra ele ficar macio e saboroso. Verdade, cara, mas na boa, o crispe de couve é a parada mais gostosa que eu já comi nesse mundo. Hum, hum. É muito bom, amanteigadinho. Nossa. Vou provar a lula, Guadel. Bora. Gente, são pratos completamente, são completamente diferentes, tá? Com texturas diferentes, mas cada um com o seu DNA que o bar tem. Ambos os bares, né? A lula é um lance complicado, porque geralmente as pessoas fazem a lula na panela de pressão, pra ela ser bem consistente. Mas acertar na textura da lula não é fácil. Já comi lula em lugares aí que pareciam um chiclete babalú. Vamos ver aqui. Hum, ó. Já era o esperado. Ah. Olha aqui como é que dá pra cortar ela. Exatamente foi isso que eu percebi. Ela não é borrachuda, não é aquele negócio desagradável também, de mastigar, ficar mastigando, mastigando. Verdade. Brocante, saborosa, não perde o sabor da lula. Perfeito. Muito bom, né? Meu Deus do céu. Por favor aí, Davi. Coloca muitas palmas pro Grupo Sardes aí, vai. Isso. Nossa, ela com curry. Tá sensacional. Carimba. Top. Top. Absurdo. Gostei de ambos. Mas... O dos sagritos tem mais a minha cara, mais a minha vibe. O grana padano é um queijo com sabor bem acentuado. E aparece o sabor dele, de fato. Muito bom. A caipitanga não tá forte, tá na medida certa, não tá nem aguada. Ela tá tipo um frozenzinho. Ó, os R$30,15. Os pratos, ambos, R$37. Parabéns vocês, toda a equipe, cara, por tá fazendo um lance tão diferenciado, tão bacana e tão bem servido. Parabéns. Muito obrigado. É sempre um prazer a gente tá oferecendo um prato de qualidade, uma comida bem feita, porque a gente sabe que o Grupo Sagres é uma família. E todos os clientes estão junto com essa família e com a gente. Então, tudo que a gente quer é entregar o melhor. E, de fato, de fato, conseguiram entregar o melhor. O grupo, com mais de 50 anos de tradição, não erra com toda certeza, né? Espero que vocês tenham curtido essa matéria, que ficou incrível, incrível, incrível. Parabéns aí, ambas as casas. E eu vou continuar aqui no Crisco de Couve, que, putz, cara, achei o máximo. Ó, 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 ó. Hum, hum. Fantástico. Lançado pra vocês o quarto circuito gastronômico de verão. Começou no último dia 13 e vai até o próximo dia 9 de fevereiro, tá? Um brinde a vocês, sucesso e muito em breve eu tô de volta, tá joia? Um brinde a vocês, sucesso e muito em breve eu tô de volta. Oh, 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 oh Tchau, tchau.